E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui. E nesse vídeo eu vou trazer a iMusic, essa distribuidora de músicas brasileira, pelo que eu verifiquei aqui no caso. Eles distribuem para todas as pessoas que se cadastrarem no mundo inteiro, mas é uma empresa aparentemente brasileira. E vou trazer aqui alguns recursos que elas têm disponíveis e outras features assim. Então, caso você seja um selo, um artista, uma produtora, uma gravadora, você pode fazer cadastro aqui na iMusic, não confunda com a iMusic, que é outra distribuidora que também tem um vídeo aí no canal. E no caso eles têm essa ideia de trazer liberdade, ou seja, os contratos mais simplificados, todos os benefícios de arrecadação, controle direto pelo WhatsApp, isso que é interessante. Você tem um controle ali, claro que é um robô que responde, mas você já consegue verificar as suas distribuições das músicas, entre outras informações, direto ali no WhatsApp com o robôzinho deles ali, o iMWATS. E você consegue distribuir para o Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, então tem várias outras distribuidoras aí padrão que você consegue fazer a sua distribuição. Então, você vem aqui em cima, se cadastra de forma, como todo site aí, bota seu e-mail, nome completo, depois registra lá, vai no seu e-mail e confirma, e você vai ter uma dashboard mais ou menos parecida com essa daqui. Então, a dashboard da iMusic, de certa forma, ela parece que ainda não está totalmente finalizada, não está bem azeitada, bem finalizada. Tem algumas questões assim que às vezes fica meio difícil de manusear, mas eu acredito que ao longo do tempo eles vão atualizando. Então, a gente tem essa barra lateral aqui, esquerda, que você tem a dashboard inicial, você consegue verificar a sua própria página de artista, seu próprio site, consegue fazer algumas edições no seu perfil, botando imagem de perfil, imagem de capa de fundo, aqui ele está carregando, mas vai mostrar. Então, aqui a foto de capa, foto de perfil, biografia, fotos que você queira, você ou da sua banda, enfim, media kit, que é como se fosse um kit de imprensa, para você divulgar para a imprensa sobre a sua banda, sobre a sua motivação como artista, enfim, vídeos, dá para linkar com o seu canal no YouTube, Facebook, redes sociais, enfim, vários outros recursos que você tem disponível aqui na dashboard da iMusic. Mas a parte principal, que é a distribuição de músicas, eles fazem isso de forma gratuita. Então, a gente vem aqui na parte da aba lateral, distribuição de músicas, tem minhas músicas e distribuir minhas músicas. Então, você vem distribuir minhas músicas, daí ele vai carregar um pouquinho, você pode distribuir um single, apenas uma música, ou então um álbum ou EP, que são mais de duas músicas. A princípio não tem limitação, você pode botar quantas músicas quiser aqui, algumas distribuidoras têm limitação. Então, a CD Baby tem aí 50 músicas no seu álbum, você não pode lançar mais do que 50, tem que ser um álbum duplo. A DistroKid tem 35 músicas como limite, mas aqui você bota, vou botar um single só como exemplo, fazendo aqui para vocês. Então, ele vai carregar e vai mostrar aqui sobre o artista, você bota a artista principal, no caso aqui vou botar o meu nome, dá para adicionar outros artistas, você vai botando mais quantos quiser aqui também, se tiver outros acompanhantes, features, secundários, enfim. Você bota o nome do seu selo, se tiver um selo, caso tenha, se não tiver não tem problemas. E bota o gênero principal, aqui você bota o gênero principal, isso é interessante para ficar nos metadados da sua música, para as plataformas conseguirem, com os algoritmos deles, fazer a melhor recomendação para os usuários, e todas essas questões de SEO, de procura, de mecanismos de busca. Tem dados opcionais, mas é interessante que você bota os dados opcionais para dar mais visibilidade, ter mais metadados aí na sua música, que é o gênero secundário, você bota o gênero secundário, bota a biografia sua, ou da sua carreira, essa daqui serve também para playlist, caso você queira submeter a sua música depois de lançada para playlists, daí eles já tem um briefing, uma biografia simples, curta, bem direta, mostrando objetivamente quem é você, qual é a sua carreira. Dá para botar a sua foto de artista, tem que ter essas dimensões, 500 por 500 pixels, mas é opcional, e a gente vem aqui em continuar, aqui ele vai abrir da foto, mas vamos continuar. Depois disso a gente tem o nome da música, vou botar exemplo, uma música exemplo, caracteriza que se ela tem um conteúdo explícito, se tem palavrões, referências sexuais, inapropriadas para menores, ele bota sim ou não, se tiver sim, geralmente fica o E, as plataformas ficam com E de explicit, explicit do lado da música, se não, você bota não, se é autoral ou cover, no caso, caso seja uma música cover, é interessante que você tenha uma licença, e eu tenho um vídeo no canal que mostra sobre isso, vou deixar nas cards de recomendação, caso não tenha visto, caso não saiba sobre, eu mostro aí no Easy Song Licensing, que é uma plataforma de licenciamento de músicas. Até aqui de novo, tem o gênero principal da música, no caso da sua track, pode ser que cada uma das tracks diferentes tenha um gênero, de seu gênero próprio, um gênero característico, mas no caso do anterior a gente foi sobre o gênero do artista, o gênero do artista e do álbum em si. Daí você bota aqui o gênero, bota o número do SRC, isso aqui é importante, eles mesmos, isso aqui eu nunca tinha visto antes em outra plataforma, é bem interessante que eles tragam isso, porque as outras plataformas elas dizem, não tem problemas, se você não tiver o SRC a gente gera para você, mas aqui eles são mais conscientes, e já tem essa exclamação aqui, que é importante que você tenha o seu próprio SRC, e eu tenho outro vídeo no canal que eu falo sobre isso, qual a importância, o que é o SRC, a importância dele, e como que você pode gerar, que é esse registro, esse CPF da sua música, para você ter o catalogado bem classificado. E com isso eles podem gerar, caso você não tenha, você não vai garantir os seus direitos conexos, ou seja, eles vão gerar para vocês automaticamente, mas depois você vai poder trocar, depois da sua música lançada você vai conseguir trocar aqui o seu ISRC. Depois aqui você adiciona, tem mais dados opcionais, que é o nome do compositor, na parte direita, tem o nome da produtora, você vai classificando aqui sobre o idioma da música, gênero secundário, também o código de barras, esse código de barras que é o UPC, chamado UPC, ele não precisa, necessariamente isso aqui não tem problema de eles gerarem automaticamente. Então você pode, não é como o ISRC que você tem obrigatoriedade, é importante que você gere o UPC, código de barras, pode deixar que eles geram. Essa versão é o Remix, sim ou não, essa versão é o instrumental, sim ou não, você bota isso aqui, dados opcionais, se quiser botar ou não, mas é interessante, sempre recomendo que botem os dados opcionais, depois adicione a sua música. Depois de você selecionar no seu computador a pasta, o arquivo certinho, ele vai processar, leva um tempo, depende do tamanho aí da sua internet, tamanho do arquivo e da velocidade da internet, mas é interessante que esteja no formato, é exigido que esteja no formato .wav ou .flac, que esses são formatos que não tem perdas, então você não vai ter perdas no áudio, como o MP3, por exemplo, que ele tem um tamanho de arquivo menor, mas ele tem perdas ali nas frequências mais agudas, lá para 17, 18, acima de 17 e 18 kHz, ele já tem perdas e com isso acaba tirando a qualidade da sua música. Ele vai processar, vai aparecer o upload completo, beleza, está o nome da música aqui e você continua. Depois de continuar, você vem, adiciona a capa do lançamento, na capa eu tenho um outro vídeo no canal, eu vou deixar nas recomendações também, que eu falo sobre dicas de capa para OneRPM, que é uma outra distribuidora aí principal, que eu também recomendo, né, mas todas as dicas que são válidas lá para OneRPM, também são válidas para outras distribuidoras, já que são um padrão aí bem aceito e bem utilizado entre os diferentes sites, né. Mas aí você bota a capa aqui, né, é obrigatório ter esses tamanhos, 3.000 por 3.000, CJPEG, né, ou JPG, e depois tem as outras plataformas que você seleciona, né. São as principais aqui que a gente tem, né, tem algumas que não são tão conhecidas, isso é interessante que eles distribuem para outras plataformas secundárias, né, mas aqui as principais, YouTube, Music, né, depois lá Spotify, iTunes, tem também disponível, né, TikTok também, redes sociais, né, eles também lançam para essas plataformas. Dados opcionais, você pode lançar um release, que também é sobre a história, da concepção da música, sobre aí todo o como que você criou, o progresso, enfim, também é para questões de editoriais, né, de imprensa, para divulgação, para playlists, ano da publicação, proprietário do direito autoral, caso não seja você, pode ser uma distribuída, uma outra gravadora, né, que você tem um contrato ou um selo fonográfico, e no caso, eles dizem aqui, né, inserir um release aumenta as chances de ser colocado em uma playlist de sucesso. E no caso, essa dica não é válida se o seu lançamento ocorrer em menos de 30 dias, porque eles precisam de um tempo de processamento, de análise, para poder submeter a sua música para playlists, para avaliação, mas se você quer lançar a sua música em menos de 30 dias, né, semana que vem, ou daqui a duas semanas, é impossível, né, que eles consigam fazer toda essa análise a tempo. Então, são dados opcionais, mas também recomendados. E a data de lançamento, sugiro que você bote a data de lançamento aqui, como eles falaram, né, em 30 dias, daqui a 30 dias, até para dar tempo de você fazer a divulgação, para poder eles analisarem, botarem playlists, mas o mínimo, caso você tenha pressa mesmo e queira o mais rápido possível, seriam aqui 5 dias. Então, 5 dias a partir de hoje, eu estou fazendo aqui, né, em março, então, esse é o mínimo possível, né. Tem outras plataformas que lançam mais rápido, né, em 2 dias, eles prometem em 2 ou 3 dias, mas geralmente é esse o prazo, né, para avaliação de aí 3, 4, até 5 dias, né, uma semana no máximo. Se demorar mais do que uma semana para a análise, né, a aprovação do seu álbum, daí você tem que ficar de olho aí, mandar um e-mail, ir no suporte, verificar e ter esses outros contatos. Aqui também, como eu falei, né, vender a sua música, tem plataformas que são de streaming, que são gratuitos, né, você vai ganhando por a cada play, que as pessoas vão dando play ou replay, e tem das vendas que são, no caso aqui de Amazon, né, Google Play Music, iTunes, entre outras plataformas aqui, 7 Digital, e a cada vez mais eles estão tentando trazer, né, mais parcerias com outras plataformas para poder aumentar o alcance aí. E daí você bota o preço aqui da sua música, né, o preço padrão, você não consegue escolher exatamente o preço, só tem esses catalogados aqui, esses preços aqui já tabelados, que você bota, né, preço baixo, médio ou alto aqui, de 1,29 dólares. Claro que depois você não vai receber todo esse valor, tem a taxas aí de administração, taxas de transferência dos valores, mas esse aqui é um preço em médio que é colocado. Depois disso, você bota finalizar, e eu não vou botar finalizar, porque a música é exemplo aqui, que eu estou fazendo com vocês, mas vai estar disponível, né, vai ter esse tempo de avaliação, e daí eles vão retornar aprovando ou não a sua música. E depois de um tempo, você vai conseguir verificar aqui nas estatísticas, né, ver dados analíticos, depois dados financeiros também de quanto você recebe, e tem outros valores aí, outros recursos disponíveis, não dá para apresentar tudo aqui, né, mas é só uma visão geral da iMusic. Tem outros links úteis que eles mostram aqui, né, como cadastrar dados bancários, associações do ECAD, tem o Papo de Música, que é um blog, né, eles trazem outras informações também sobre aí o mundo da música, e em questões que você pode fazer de marketing também, né, pós-lançamento, como que você pode manter a sua música aí em playlists, entre outras questões. Então tem tudo aqui, né, interessante que eles trazem mais recursos para os artistas, e cada vez mais essas distribuidoras, não querem ser só distribuidoras, né, que lançam a música e pronto. Eles querem fazer uma gerência também, né, e dar dicas para os artistas, e fidelizar, né, esse pessoal, artistas e bandas, para continuarem nas plataformas, utilizando e trazer recursos diferenciados. Então aqui, né, não vou mostrar outros recursos, mas fica a dica, fica a sugestão, tem planos diferentes, né, como eu falei, tem o plano free, quer dizer, eu não falei exatamente, né, os planos, mas eu mostrei que tem um plano gratuito, que você tem aqui o Smart Link, que é um link disponível para as pessoas fazerem o pre-save, né, da sua música, antes do lançamento, portfólio completo, dados analíticos mais simples, mas caso você queira algo mais avançado, tem o plano básico, né, R$29,90 por mês, que daí tem mais aqui site profissional, você tem suportes aí para editoras, tem mais destaque, e o plano premium, que a diferença mais do plano premium é o marketing, né, que seria aqui o último item, que é o marketing para lançamentos, que eles acabam fazendo. Então, cabe a você avaliar, né, verificar mais ou menos quanto que você deseja, né, qual é o seu propósito aí no lançamento da sua música, você pode testar alguns aqui, né, sugiro que acabe primeiro verificando o plano gratuito, para ver se a plataforma atende as suas necessidades, e também faça uma comparação, né, eu vou deixar também, aí nas recomendações tem outro vídeo de comparação de distribuidoras, eu tenho que atualizar, aliás, porque eu não trago outras distribuidoras novas, né, como a iMusic ou a iMusician, mas tem aqui, né, para vocês, é importante vocês verificarem uma distribuidora, e tentarem ficar com ela, assim, durante todos os seus lançamentos, né, de toda a sua carreira aí. Então, espero que tenham gostado, deixem o like no vídeo, inscrição no canal, que isso ajuda a ter visibilidade a quem tem interesse nesse tipo de conteúdo, qualquer dúvida, crítica, mais ideias, só deixar nos comentários aí, até a próxima, valeu! Tchau!